e aí gente eu tô passando aqui fazendo esse vídeo para agradecer muito o professor Francisco e a escola de música Sorriso Musical porque por eles não terem parado na quarentena e portanto me ajudou muito na minha evolução na guitarra elétrica tanto na e nesse período de quarentena só para por uma comparação mesmo antes da quarentena não sabia fazer harmônicos que é uma técnica muito razoavelmente difícil de fazer na guitarra que consiste você pegar a paleta assim e paletar tocando com o dedão é uma decisão bem agudo é outra técnica aprendi foram desligados que é quando você faz rameron e pull off mas eu também não só aprendi técnica também aprendi teoria como o uso das escadas e como você pode improvisar mas claro que não pode faltar eu também aprendi música né uma música que eu gosto muito que eu aprendi nessa quarentena foi walk this way do era smith que é assim e é isso gente sorriso musical professor Francisco muito obrigado assim por favor Tchau. 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 Tchau.